Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devasta, eu estou aqui hoje com um controle arcade modelo Genesis do William Bonanomi, o William comprou comigo pelo Mercado Livre, escolheu o tema do Nekali e eu confeccionei para ele aqui, essa versão que ele pegou é playstation 4, wireless, playstation 3, também wireless, é só configurar lá no menu, PC, você tem que ter o adaptador do bluetooth ou então ligar com o cabo USB, também funciona no Raspberry Pi e funciona no Android, então você tem um controle bem versátil, você pode jogar em todas essas plataformas aí. Vamos aqui jogar uma partidinha de teste aqui do Injustice. Começou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.